como vocês sabem nenhum smartphone é perfeito e nesse vídeo eu vou trazer pra você que está a fim de comprar o redmi note 8 os cinco motivos para você não está comprando ele que na minha opinião são bastante válidos para você está decidindo a sua escolha se você deve ou não comprar esse menininho aqui mas a gente começar eu tenho que lembrar que todos os pontos que eu trago que são pessoais de uso meu então se esses pontos que eu trouxer pra você não impedirem não fizerem falta ou não atrapalhar o seu uso no dia a dia e você quiser adquirir o redmi note 8 os links estão todos aqui na descrição e antes a gente começar deixa seu like se inscreve no canal ative o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo e se você não me conhece meu nome é louco eu trago o conteúdo de tecnologia aqui para o canal vamos começar pelo primeiro motivo o primeiro motivo para você não está comprando o redmi note 8 é a sua tela mas você vai perguntar porque sua tela a tela hd e ps que tem nela que não vale a pena comprar o redmi note 8 como vocês devem saber e se não sabem eu vou explicar o redmi note 5 o redmi note 6 pro e o redmi note 7 tiveram um problema com as suas telas da marca te ama é uma marca que a chame compra delas e usa em seus smartphones e que tem bastante problema de retenção de imagem e eu não confio tanto nessas telas depois que eu já tive redmi note 5 not 6 e 7 com retenção de imagem tive nos três smartphones não sei se foi azar meu mas também foi azar de muitas pessoas que já vi nos comentários comentando e também no grupo do telegram falando que estão com problema de retenção de imagem que o aparelho não é bom etc na questão de tela infelizmente eu não posso discordar a tela do redmi note 8 ela está com a marca da ti ama incluso nele mas nós temos uma cor um pouco diferente do redmi note 7 então não sei se mudaram a qualidade dela mas eu fico sim com um pé atrás na hora de adquirir o aparelho e utilizar ele como meio pessoal sabendo que a retenção de imagem pode ocorrer nele e se você não sabe que a retenção de imagem é como se fosse um burn in que acontece nas telas amoled mas essa tela que está aqui ela ips ea tela ips a retenção de imagem é o seguinte ela acontece só que ela diminui se você deixar a tela desligada então por exemplo se você deixa o whatsapp ligado aqui direto na tela você vai sair dele vai ficar marcado na tela provavelmente o telefone e o ícone de contato faz depois de um tempo ele vai amenizar e com o tempo se você deixa muito 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 tempo acontecendo isso a marca vai aprofundando e acaba não saindo mais e as laterais da tela que elas ficam esbrançadas elas não têm tanta cor e começa a aumentar ficando quase inteira na tela isso já aconteceu no xiaomi 5 que eu tinha antigamente e não era da marca te ama era de uma marca lg a tela que ele tinha mas aconteceu também então a marca te ama na minha opinião não é uma marca que achava deveria continuar utilizando os seus smartphones sendo que ela vende muito o redmi note 8 no 7 no 6 é praticamente o cargo chefe intermediário deles o segundo motivo para você não comprar o redmi note 8 eu aposto que muitas pessoas vão concordar comigo é a sua câmera frontal essa câmera frontal que nós temos aqui no redmi note 8 ela de apenas 13 megapixels e nós não temos uma qualidade tão grande que uma evolução consistente do redmi note 7 para esse aparelho aqui infelizmente achava não evoluiu a câmera frontal da maneira esperada pelo menos por mim sendo que o smartphone tinha uma câmera frontal péssima no redmi note 5 e no outro 7 no outro 6 pro teve uma melhora significativa na câmera eu achei que achava faria o mesmo no redmi note 8 que infelizmente não fez vou deixar passando na tela algumas fotos que eu fiz com ele durante o dia a câmera é boa câmera frontal não é ruim e teve sim uma melhora na tonalidade de cores e nitidez mas não é algo assim impressionante para os dias atuais e pelo valor que o smartphone está sendo comercializado o terceiro motivo para você não comprar o redmi note 8 é o seu carregador que vem na sua caixa infelizmente a chave ela dá o suporte para o carregamento de 18 watts nesse aparelho aqui mas a chave não coloca o carregador na caixa não sei chave que você está fazendo porque você não coloca esse carregador a chave coloca os carregadores de 2 amperes normal no smartphone praticamente mais vendido delas tanto redmi note 6, note 7 e agora no note 8 está igual ela só fez essa mudança no note 8 pro infelizmente ela não trouxe para o note 7 então se você quiser utilizar um carregamento rápido nele você vai ter que adquirir um carregador a parte ou utilizar um de outro smartphone que é por exemplo da samsung e etc é um ponto negativo na minha parte se você utiliza muito smartphone e acaba esquecendo ele de carregar e precisa de uma carga rápida se você não tiver o adaptador correto eu acredito que seja um ponto a você questionar na hora da compra se você deve adquirir o redmi note 8 ou a partir para o redmi note 8 pro que já vem com essa ficha inclusa dentro da sua caixa o quarto motivo para você não comprar o redmi note 8 são as suas gravações em vídeo e porque as suas gravações e vídeo nós temos aqui o snapdragon 665 já com praticamente todas as features necessárias para gravar em 1080p a 60 frentes por segundo esse é um ponto que não vai ser crítico em vários usuários mas tem pessoas que não vão gostar dessa opção que a chave não deu aos seus usuários finais o smartphone ele consegue gravar 1080p 30 frentes por segundo e 4k 30 frentes por segundo mas a charme esqueceu do 1080p a 60 frentes por segundo para quem curte gravar filmes de ação ou gravando de skate ou coisas do tipo que a seria o intuito dos 60 frentes por segundo e até mesmo quem quer gravar algumas outras coisas com essa resolução infelizmente a chave não trouxe isso é possível ela adicionar isso com uma atualização de software que eu espero que ela faça isso porque é um ponto negativo na minha opinião que você usa os 60 frentes por segundo por algum motivo até para trabalho ou gosta de gravar em 60 frentes por conta da sua fluidez e o último motivo se você chegou até aqui é praticamente o maior em relação se você tem um redmi note 6 pro redmi note 7 é a sua evolução como vocês sabem a evolução esperada do redmi note 7 para o note 8 praticamente foi nula a praticamente a chama colocou o processador mais novo da série que ela tinha e adicionou duas câmeras na parte de trás e mudou o design é praticamente que ela fez esse smartphone e não me agradou nem um pouco ela praticamente colocou uma câmera macro que uma câmera outro aí falou toma usa aí você vai adorar claro que é uma opção bem legal as câmeras mas cadê o processador um pouco mais para rodinho uma memória de 6 giga e um armazenamento a partir de 128 que hoje em dia está sendo praticamente padrão na indústria infelizmente a chave nem sei se ela melhorou esse microfone aqui que eu não consegui testar ainda com som bem alto estrondante porque se tiver com aquele microfone que tinha no redmi note 7 abandona que se você quiser gravar um show ao vivo você não vai conseguir beleza na minha opinião esse foi o pior motivo da chave ela ter usado um upgrade bem fraco aí para o redmi note 8 principalmente até pela sua câmera frontal como citei anteriormente achava ela não pensou direito ou ela está lançando tanto smartphone que se ela tivesse colocado um pouco maior o redmi note 7 ia devorar o mercado de outros mas aí é falta de conscientização lá dentro da empresa é não trazer um smartphone que praticamente só mudou o design e colocou duas câmeras na parte de trás então é isso galera se gostou do vídeo deixe seu like se inscreve no canal ative o sininho de ativação para não perder nenhum vídeo novo que está aqui embaixo e se quiser comprar o redmi note 8 se você não tiver porque é válido você comprar se você não tiver um sete não sei se tiver eles não compra porque pra mim não vale a pena se você não necessitar realmente de uma câmera ultra wide e de uma câmera macro beleza o link está aqui na descrição muito obrigado por ter assistido e eu espero ter te ajudado tchau